Bom dia, gente! Bem-vindo ao canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor. E o nosso tema diário é se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, tá? Pensamentos, sentimentos e atitudes dessa pessoa com você no dia de hoje, tá, gente? Vamos ver o que essa pessoa pensou, o que ela sente, o que ela vai fazer. Mentaliza a sua situação e vamos ver, tá? Vou fazer três montinhos aqui e vamos ver o pensamento, sentimentos e atitudes dessa pessoa com você no dia de hoje. Lembrando que se não combinar com você, faça uma tiragem particular. WhatsApp é 2198-773-8386, canal Enigma do Oriente. Pensamentos, sentimentos e atitudes dessa pessoa com você, certo? Compartilha esse vídeo, marca as pessoas que você gosta. Por quê? Compartilhando esse vídeo, você vai estar ajudando demais pessoas. E com isso, quando a gente ajuda, o universo nos ajuda também. É uma troca, tá, gente? Você ajuda para ser ajudado. Tem muita gente que precisa de uma palavra amiga, precisa de uma resposta e não tem acesso ao canal. Então, automaticamente, quando você compartilha, você está ajudando essa pessoa a obter um resultado, tá, gente? E com isso, você acaba conseguindo o seu também. Então é isso. Nada mais é do que a lei da gratidão. Quando você é grato, as coisas acontecem. Ok? E atitude? Vamos ver a atitude dessa pessoa em relação a você. Pensamentos, sentimentos e atitude. Três montinhos. E vamos ver o que vai dar, né, gente? Qual o pensamento, sentimento e atitude dessa pessoa com você no dia de hoje? Bom, três montinhos feitos. Montinho 3, montinho 2 e o montinho número 1. Pedrinha marronzinha, montinho 3, pedrinha azul, montinho 2 e pedrinha verde, montinho 1. Faça a sua escolha. Para o vídeo não ficar comprido, nós vamos dar prosseguimento, tá? Vamos lá? Para quem escolheu o montinho número 1. Vamos ver aqui o montinho número 1. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje e como essa pessoa pensou. Tá bom? Pensamentos da pessoa, dou o montinho número 1 por você no dia de hoje. Sentimento dessa pessoa por você. E a atitude, o que essa pessoa vai fazer. Vamos ver. Bom, para você que escolheu a opção número 1, qual o pensamento dessa pessoa por você? O que essa pessoa pensa de você? Essa pessoa, ela acha que você é uma pessoa envolvente, uma pessoa muito intensa. E você é uma pessoa que se entrega de corpo e alma. Isso que essa pessoa pensa de você, tá bom? Essa pessoa, ela tem muita, mas tem muita paixão por você, tá? Essa pessoa, ela tem um foo, assim, diferente por você, tá? Essa pessoa está muito, mas muito apaixonada e ela não vê a hora de te encontrar. Essa linha de pensamento dela está muito positiva, gente. É uma pessoa que ela não vê a hora de te mandar uma mensagem, de te mandar notícias, tá bom? Essa pessoa vai agir, vai agir com rapidez, tá bom? Aqui eu vejo uma oportunidade de um crescimento, tá? A pessoa está buscando o equilíbrio dessa situação de vocês aí. A linha de pensamento dela é ir em torno dessa paixão, se jogar, mandar mensagem. Parece que ela, na mente dela, ela já está com o equilíbrio dessa situação. Ela já sabe o que vai fazer. Qual a linha de sentimento dessa pessoa em relação a você? No sentimento, essa pessoa, ela já faz planejamento, tá, gente? Ela já está planejando alguma coisa, tá? Ela está fazendo uma estratégia mental aqui para fazer um movimento, tá? Em torno desse sentimento que ela tem por você. Então, o que eu vejo aqui? Ela vai se movimentar e vai ser rápido, tá? Eu vejo aqui um sucesso, tá? Na linha de sentimento para vocês. Vai ser uma coisa que vai ter uma evolução muito rápida, tá? De uma situação entre vocês aí. Aqui está muito positivo para essa pessoa ter um começo com você, tá? Essa pessoa te vigia. Aqui, essa pessoa está com um sentimento de renovação. Ela está mais diferente. Ela decidiu viver a vida dela, tá? E é... Tudo indica que ela quer viver essa vida com você. Porque aqui, a linha de sentimento está muito positiva para uma comunicação e rápida para você. Bem favorável. O que ela vai fazer na linha da ação? Ela vai se jogar. Ela vai se arriscar essa relação. Ela entende que você é uma pessoa maravilhosa. Uma pessoa que brilha muito, uma pessoa atraente, sedutora. E ela não vê a hora de te encontrar, tá? E ela vai se jogar nessa relação com você. Ela vai agir, tá? Aqui está muito positivo para essa pessoa tomar atitude. Entendeu? Se não combinar com você, faça uma tiragem particular. São muitas energias. São mais de 30 mil pessoas assistindo esse vídeo. Então, se não combinar com você, faça uma tiragem particular. WhatsApp, 2198-773-8386, tá bom? Canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor. Peço que compartilhe esse vídeo. Marca os seus amigos, tá bom? Marca o sininho para você ser sempre avisado quando o nosso vídeo entrou no ar, tá bom? E também quero lembrar vocês que lá no Instagram, de segunda a sábado, às 16 horas, tem live, tá gente? A live é uma live muito legal. Ajuda bastante gente, tá bom? Bom, aqui na opção número 2, tá? Vamos ver qual foi o pensamento dessa pessoa em relação a você. Essa pessoa está com muita paixão. Essa pessoa tem muito desejo. Essa pessoa, ela acha você uma pessoa com muita sexualidade. Essa pessoa, ela está muito apegada a você. Muito desejo. Essa pessoa está quase obcecada por você, tá? E com essa obsessão toda dessa pessoa, ela acaba adquirindo medo dessa relação entre vocês. Entendeu? Essa pessoa, ela provavelmente aqui pode ser uma possível reconciliação, tá? Que tem que ser dada ou até mesmo o início, tá gente? Só que essa pessoa tem muito medo. O coração e a mente não estão de acordo. O coração dela manda ela se entregar, só que a mente dela está com muito medo. Por quê? Ela sente por você desejos que ela não está tendo controle, tá? Desejo sexual, então, aqui é tremendo. E isso abala essa pessoa, onde ela fica com medo de você, tá? Eu vejo ela tentando reconciliar esse pensamento dela, ela tentando equilibrar isso, tá? Pra poder te ofertar o melhor. Essa pessoa, aqui, como eu estou falando, pode ser um recomeço, tá? Ou pode ser até um novo início mesmo. Pode ser que vocês estão se conhecendo e essa pessoa pode iniciar alguma coisa. Essa pessoa pretende colher coisas com você. Ela pretende, no pensamento dela, ela quer que esse relacionamento dê muito certo. Mas ela precisa controlar essa obsessão que ela está tendo por você. Porque você não sai da mente dela. Na linha de sentimento, o que essa pessoa está pensando em você na linha do sentimento, tá? Na linha do sentimento, essa pessoa tem muito sentimento por você. Pensa muito em você, tá? Ela tem muitas dúvidas. Ela está tendo uma confusão mental, tá vendo? Como eu estou falando com vocês. E isso traz indecisão pra ela. Traz medo e indecisão. Porém, essa pessoa tem sentimento, tá? Tem muito sentimento, tem muito tesão, tá? E só que esse medo faz essa pessoa dar uma paralisada. Por isso que ela pensa duas vezes antes de te procurar. Essa pessoa, ela sempre esteve à espera de uma pessoa como você. Ela quer felicidades com você. Só que o medo aqui está muito forte, gente. Na linha de sentimento. Essa pessoa está morrendo de medo e esse medo traz indecisão pra ela. Só que ela quer você, tá? Ela está com... A visão dela é que esse sentimento que ela tem por você é um sentimento muito forte que dá pra vocês terem uma relação. O foco dela é você. Ela quer um triunfo com você. É só ela conseguir equilibrar esse medo, dominar esse medo dela. Aí, com certeza, ela vai botar esse amor todo que ela sente por você pra fora. Qual a linha da ação dela? Como eu estou falando. Muito desejo sexual. Isso aí é o mais forte no momento. Essa pessoa está louca, está louca pra te mandar uma mensagem pra encontrar com você. Tá? Pra matar esse desejo sexual dela. Parabéns aqui. Muito, muito legal isso aqui, gente. Uma quarentena dessa. Encontrar uma pessoa doida dessa aí, tá bom pra caramba, né? Ai, ai. Vamos lá. Opção número 3. Pra quem escolheu a pedrinha marrom. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, pensamentos dessa pessoa por você, gente. Canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor. Gratidão a todo mundo. Quero mandar alô pro meu amigo Iago Duran, tá? Canal do Iago Duran, pra quem não conhece, é uma pessoa maravilhosa. Maravilhosa mesmo. Pessoa de muita luz, pessoa simples, tá? E muito verdadeira. Iago Duran, filho da nossa grande amiga lá. Eita, qual o nome da mãe dele? Eita, esqueci o nome da mãe dele agora. Nossa, é muita gente, gente. Desculpa. Sara Luana. Poderosa Sara Luana. E o poderoso Iago Duran. Cigano. Cigano Iago Duran. Então, já mandei um abraço pro meu amigo. Agora, vamos lá. Pensamentos, sentimentos e atitude dessa pessoa aqui, tá? Do montinho número 3. Bom, vamos lá. Como essa pessoa está pensando em você no dia de hoje? Bom, essa pessoa, gente, é uma pessoa que ela se sente sozinha. Ela tá com uma carga negativa muito forte, tá? O lado racional dela tá muito forte. Ela tá com desgosto, tá? Essa pessoa, ela tá com desespero. Ela tá com medo. Isso não é bom pra ninguém, né, gente? Essa pessoa não está bem, tá? Essa pessoa não sabe que caminho seguir. Essa pessoa tem que fazer uma escolha e não sabe que caminho seguir, tá, gente? Essa é a linha de sentimento dessa pessoa. Essa pessoa, provavelmente, é uma pessoa que ela sonha muito acordada, né, gente? Ela entende que você é o sonho realizado dela. Por isso que ela tem que fazer essa escolha, ela tem que seguir um caminho. Ela tem que escolher um caminho pra seguir. Você é o sonho dessa pessoa, tá? Essa pessoa tem amor por você, mas parece que ela tem alguém. Por isso, ela tem que fazer essa escolha, tá? Eu vejo aqui ela celebrando com você. Então, automaticamente, eu posso acreditar que ela vai optar por você. Porque eu vejo sucesso, eu vejo uma plenitude, tá? Essa pessoa, se vocês não tiveram nada ainda, ela quer fazer sexo com você. Se vocês já fizeram, ela quer... Ela entende que você é a satisfação sexual dela, tá? É uma pessoa leal, tá? Uma pessoa com bastante honestidade, tá bom? Mas ela precisa fazer a escolha dela, tá bom? Pra ela poder... Pra ela poder seguir em frente. Na linha de pensamento, ela sabe que ela tem que fazer uma escolha e sabe o que sente por você. Vamos ver o sentimento dela. Qual o sentimento dela por você no dia de hoje? Medo de te perder. Por isso que ela tem que fazer essa escolha, tá bom? Mas ela tem muito medo de te perder, tá? Essa pessoa, ela... O que eu posso dizer? Ela vai agir, ela vai... Na linha de sentimento, ela vai tomar algum tipo de atitude, tá bom? Aonde eu vejo que você pode ser o beneficiado dessa atitude que ela vai tomar. Eu vejo uma movimentação favorável pra você. Eu vejo você tendo êxito. Sua confiança tá lá em cima, tá? O período é muito favorável pra você. E essa pessoa vai tomar uma atitude e você vai ser beneficiado. Eu vejo ela se declarando pra você, tá? Ela entende que você é uma pessoa sedutora. Uma pessoa que tem uma expressão de sentimentos muito forte. Você é uma pessoa muito romântica. E essa pessoa gosta disso, tá? E ela vai se movimentar. Aqui tá muito favorável na linha de sentimento pra vocês ficarem junto. Repito, basta ela tomar a decisão dela, tá gente? Assim que ela tomar a decisão dela, com certeza vocês vão ficar junto. Na linha da ação, o que essa pessoa vai fazer? Eu vejo essa pessoa levando uma novidade pra sua vida. Te levando uma notícia boa. Ela vai agir, ela vai até você. Eu vejo ela muito amorosa. Eu vejo ela querendo te fazer uma surpresa. Como eu posso te falar? De repente, você não tá esperando uma surpresa inesperada. Você não tá nem esperando nada. De repente ela vai aparecer na sua porta, entendeu? Ela vai quebrar esse orgulho dela, vai aparecer na sua porta e vai te fazer uma grande surpresa. Essa pessoa não consegue mais, não consegue mais manter o lado racional dela. Ela vai agir, tá? Ela vai, por impulso e por amor, ela vai agir. Ela tá muito apaixonada por você e tem muito desejo por você. Ela vai fazer essa escolha. Provavelmente você vai ser a escolha dessa pessoa. Parabéns. Essa pessoa vai agir, gente. A minha gratidão a quem escolheu aqui o montinho número 3. Esse é o canal Enigma do Oriente. Quero agradecer a todas as pessoas de luz que fazem parte do meu canal. E quero agradecer também a todos os tarólogos, todo o pessoal que tem o canal de cartomancia, porque a gente consegue ajudar as demais pessoas. Aqui não tem concorrente. Todos nós somos amigos e lutamos pelo mesmo ideal, tá bom? Um abraço a todos os canais e um abraço a todas as pessoas que fazem o meu dia cada vez melhor. E aí E aí E aí E aí